Casa do Bolo Sertanejo, em sete endereços para lhe servir bem. Casa do Bolo Sertanejo, sabor e qualidade é aqui. Em comemoração aos 60 anos da Diocese de Patos, foi realizado na manhã desta sexta-feira, no Salão da Catedral de Nossa Senhora da Guia, o Dia Mundial das Comunicações Sociais. A Diocese convidou a imprensa patoense para um café da manhã. Em vista do aniversário de 60 anos da Diocese de Patos, é um momento histórico, importante, mas que, sobretudo, deve nos motivar para continuar a vocação missionária de toda a igreja. Durante todo o ano, nós realizamos muitos eventos comunitários, regionais, como foranias, paróquias, retiros espirituais, assembleias, semanas missionárias. E muitas atividades foram feitas ao longo deste ano, que praticamente a gente conclui agora com Pentecostes 2019, que, por sua vez, comemora 25 anos de realização no Parque Religioso da Cruz da Menina. Mas nós vamos ainda seguindo até o mês de julho, quando culminaremos com o Congresso Missionário Diocesano, que acontecerá exatamente no prédio da FIP, e concluiremos com a grande celebração no dia 14 de julho, no Largo Dom Gerardo. Na ocasião, o jornalista Luiz Gonzaga Lima de Moraes, representando a imprensa patuense, recebeu das mãos do Bispo Dom Gerardo um mini dicionário dos termos teológicos e eclesiásticos. O padre Elias falou da programação dos 60 anos da diocese. Devemos uma caminhada com muitas atividades, marcadas por retiros missionários, semanas missionárias. Agora vamos realizar um trídeo missionário nas paróquias, tudo em preparação para a celebração dos 60 anos. Mas o ponto alto será o grande congresso que vamos fazer, o congresso missionário, para 1.500 representantes das paróquias, que virão aqui durante três dias, dia 12, 13 e 14 de julho, para aprofundarmos o que é mesmo uma igreja missionária, o que é mesmo uma igreja em saída, como diz o Papa Francisco, o que fazer nessa igreja em saída para que Jesus Cristo seja mais conhecido, amado e adorado. Então durante esses dias vamos aprofundar tudo isso e também fazer uma grande memória da caminhada missionária, pastoral, evangelizadora e profética da diocese de Patos. Casa do Bolo Sertanejo, em sete endereços para lhe servir bem. Casa do Bolo Sertanejo, sabor e qualidade é aqui.